Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã, poderosamente. Somente Ele pode nos guiar, nos ajudar, nos dar discernimento para nós concluirmos o nosso trabalho, no nosso dia a dia, com objetivo, nos abençoando a cada dia. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Porque o Senhor sempre se revelou a mim em sonhos. E fazia muito tempo que Ele não vinha em sonhos para mim. A última vez que o tive, e não foi sonho, foi uma revelação aberta, eu estava de joelhos. E Ele me mostrou ladrões entrando na casa da minha irmã. Pois bem, ela veio, avisei para ela. Dois dias depois, homens entraram dentro do quintal dela, cortaram todos os fios da casa, do lado de fora. E ela viu o barulho, chamou a polícia, mas o pessoal fugiu. Só que os fios, eles deixaram lá. Teve um prejuízo de mais de dois mil reais. Agora, passando muito tempo, na manhã, era mais ou menos umas seis e meia da manhã, é o horário que eu levanto. Acordei, a hora que eu acordei, que eu abri os olhos, eu fechei os olhos. A hora que eu fechei, eu tive uma visão. Um rapaz chamado Toguro, da Mansão Maromba. Olha só, da onde. Se eu assistir algum vídeo desse rapaz, se eu assistir uns quatro vídeos, foi muito. Uma porque tem muita mulherada, e a gente não quer se contaminar, porque nós já saímos desse mundo. Então, não adianta ficar lá, que você acaba se contaminando com pensamentos promíscuos. E o Espírito Santo, a hora que eu fechei os olhos, disse que eu estava com ele em um apartamento. Parece que no oitavo andar, por aí. E eu virei para ele, ele falou para mim, chegou a minha hora. Ele falou, chegou a minha hora. Ele saiu correndo, e pulou pela janela. Aí ele pulou e virou assim, e ele olhou para baixo. Para baixo tinha uma piscina, em câmera lenta, sabe? Ele começou a descer, 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 descer. A lâmina d'água, ele chegou na lâmina d'água e bateu. Quando chegou no fundo, deu um estrondo, e o corpo dele subiu de uma vez, assim, ó. E jogou para fora da piscina, e ele caiu de costas e bateu a cabeça. Aí muitas pessoas chegaram para ajudar, e ele estava em convulsão. Algo muito forte. Deus não quer que ninguém se perca. Porque hoje, quem fala é Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Mateus 28, 18. Qualquer coisa que Deus vai fazer hoje, ele consulta o filho, e o filho consulta o pai. É por isso que Jesus falou, tudo o que pedi em meu nome, eu farei para que o pai seja glorificado. E não é interesse de Jesus ceifar a vida de ninguém. É mando ou permissão de Deus. Eu falo para você, todos são conhecedores da palavra de Deus. Todos conhecem, mas as escolhas. As escolhas que nós fazemos para a nossa vida, é que vão determinar para onde nós iremos. Ao céu ou à parte mais baixa da terra. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala que Deus tem a pré-ciência. Ele tem o pré-conhecimento daquele que vai ser salvo ou que não vai ser salvo. Mas ele quer que todos se salvem. Todos. Mas, os desejos do mundo, as vontades do mundo, as delícias do mundo, porque hoje está fácil. Beijar na boca hoje é só você ir numa balada. Você fica com a menina que você quiser. Se você está bem vestido, tem um dinheiro no bolso, bebida para pagar. É assim que funciona. Então, as facilidades da vida. E ninguém quer renunciar. Porque a renúncia envolve a abstinência de muitas coisas. Da bebida, do cigarro, do sexo. Se você quiser ter uma vida com Deus mesmo. As pessoas falam, mas isso aí, Jesus já fez um sacrifício vicário na cruz do Calvário. E a graça é sobre nós. A graça dele é sobre nós. O favor e merecido dele é sobre nós. Mas, nós temos que ter uma mudança na nossa vida. Você acha que as pessoas vão entrar no reino de qualquer jeito? A palavra diz que o reino é tomado à força. A porta é estreita e o caminho apertado. Sem renúncia não pode ser meu discípulo. Jesus fala em Lucas 14, 33. João 15, 10. Se guardar os meus mandamentos, se praticar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor, Jesus fala. Assim como eu guardo e pratico os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus praticou todos os mandamentos. Ele guardou todos os mandamentos. Nós somos falhos, errantes, pecadores. Mas, em hebreus, lá fala que através da obediência, ele subiu a cruz do calvário para trazer pela obediência todos aqueles que nele se achegam. Deus mostrou esta visão com este jovem. Chegou a minha hora. É a decisão. É um caminho que não tem volta. Não conheço este jovem. Uns falam que é uma pessoa bacana, boníssima. Que Jesus o abençoe. Eu peço que o Espírito Santo guarde a ele como a menina dos seus olhos. Que o Espírito Santo convença a ele do pecado, da justiça e do juízo. Assim como eu era todo errado, todo torto, pela dor, eu vim para a presença de Deus. Então, se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Mas, e quando não dá para vir nem pelo amor e nem pela dor? E nós perdemos a nossa salvação. Porque nós temos a nossa salvação até quando nós estamos vivos. Depois de morto, não tem mais arrependimento. Sabe, isso me doeu no coração hoje. Porque os meus sonhos são proféticos. Um dia eu conto um sonho meu e do meu pai que aconteceu comigo. Meu pai morreu e eu fiquei 15 dias internado numa UTI. Mas, um dia antes, Deus mostrou um sonho. Eu e minha mãe tirando um caixão. Era dois caixões. Mas só conseguimos tirar um. E esse um era eu. E meu pai faleceu. Um dia antes, eu sonhei. E eu falei para ele, ó, pai, tive um sonho assim, assim, assim. Ah, vai dormir. Isso não é nada. Quando foi 6 horas da tarde, às 18 horas, aconteceu o fatídico do sonho. Então, eu quero orar por você neste momento. que o Espírito Santo me revele cada vez mais. Eu passei aquilo que era para ser passado. Nem mais, nem menos. Começo, meio e fim. Chegou a minha hora. A hora dele é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mudar de vida. Fazer uma metanoia. Uma mudança moral e espiritual e intelectual. Abandonar o velho Toguro e ser o novo Toguro em Cristo Jesus. Ô irmão, venha para a presença de Cristo Jesus. 13 ou 14 dias eu estou fazendo este vídeo aqui nesta oração da manhã. Para que o Senhor o abençoe, o guarde e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ele. E a você também que sirva de experiência é isto que eu estou contando para você agora. Firme-se na presença de Cristo Jesus. Firme-se na presença do Espírito Santo de Deus. Você não vai perder nada, só vai ganhar a glória manifestada na sua vida. vamos orar? Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta com teu poder com a tua gloriosa presença nesta alma que aqui está, Pai. Eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada para oferecer, mas o Espírito de Cristo que habita em mim profetiza na sua vida bênçãos sem medida. Aonde não tiver porta, a porta vai se abrir. A cura está chegando na sua casa. As bênçãos financeiras estão chegando na sua casa. Você terá filhos abençoados como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Anjos estão guardando os seus filhos. que as suas mãos sejam prósperas, abençoadas. A planta dos seus pés, que aonde você colocar a planta dos seus pés, você prospere. Deus falou para Josué, ó, aonde você colocar a planta dos seus pés, é seu. Mas teve um momento que ele parou. Se ele não tivesse parado, Deus estava com ele conquistando as terras. Assim é conosco. Não desista. Não esmoreça. Não se entristeça. Jesus é contigo. O Espírito de Cristo é contigo. Ele te ajuda. Ele te fortalece. Ele te dá força para você vencer as batalhas do dia a dia. Mesmo que venha qualquer tipo de ofensa, de afronta, de dificuldade, de adversidade no dia para você. É ele que vence as suas batalhas em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe poderosamente nesta manhã. Receba em o nome de Jesus. se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.